O Zébinho, faça o seguinte, vem aqui no paraquedismo aqui, vem aqui no paraquedismo aqui, vem aqui onde pulo no paraquedismo aqui. Tá chegando, mano, o teu levou no chico lá embaixo. E aí, mano, vem lá. Zébinho, bota aquele... Ixi, um airdrop? Ixi, mano. É lá, nós vai, mano. Bora, 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 bora. Mano, vai dar merda, mano. Vai dar merda, já deu merda, já deu merda, já deu merda, puta que parra. Por que que no paraquedismo aqui vai entender a parada aqui, irmão? Sem pau! Eita, mas foi uma pizza que entregue, bicho. Mas cadê o paraquedismo? É só pular? Cara, eu paguei cem reais pra subir. Não, não tô vendo o paraquedismo porque não tá aparecendo aqui porque eu tô com a mochila. Eu acho que é só pular. Se eu paguei cem reais pra subir é porque é só pular, viado. Já tá equipado. Eu também tô achando que já tá equipado, viado. Eu pulo? Aí, ó. A conversa de todinha, ó. Viado, e se não tiver equipado, viado, eu vou perder. Cara, essa porra já, dessa porra não tá equipada não, cara. Opa. Alô? Eu sabia que eu tinha que ser o número salvo aí. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Ô quanto tempo filha como é que cê tá quanto tempo mãe ah tá ligado né mano eu tô naquele pica aí na vida louca mas também aí né mano tem que mudar de vida ixa o iago tu paga para subir aí pula aí para ver se tem paraquedas já Oi pera aí Zé Binho fala fala Iago eu tô escutando vai ter que você vai ter que deixa eu falar filha da a sua voz tá igual para cara mano ô Zé Binho faça o seguinte vem aqui no paraquedismo aqui vem aqui onde pulo no paraquedas aqui tá chegando mano fala fala aí meu irmão toma chai meu irmão toma chai tá com a voz ruim sim por que tu não falou eu tô logo Iago e cadê o Iago e aí já que tu subiu aqui pula aí ver se tá com paraquedas já vai sim monada tu já pagou 100 reais para subir pô sim mas eu acho que eu vi eu vi escrito paraquedas lá na lojinha lá uma mochila amarelinha aí não é não vamos ver que você está vem cá chega aí chega aí já estamos aqui em cima mesmo vamos pular eu tô no já no já não já estamos aqui mesmo já já pagamos sem conto aí olha tua maldade aí no teu coração aí olha como é que tu é aí tá vendo aí não não pô já tu vai primeiro aí depois eu vou embora vem aí chega aí chega aí chega do meu lado aí vai não já nós pô nós dois e sai de trás de mim ah de ser viado vai pô é cega vem que fica do meu lado fica do meu lado fica do meu lado aí cara para nós pular cara a maldade eu já vejo do teu olho tem maldade maldade tá tu me batendo aí para derrubar aí ó aí a maldade tu aí ó não pô se tu já quer me derrubar não eu não vou te derrubar não meu irmão como é que tu tá de paraquedas já nós dois tá de paraquedas já pô tá não tá não tô vendo nada atrás da minha mochila e aí chega aí e aí tem nada aqui não tem nada aqui não beijar ele e aí 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 esse menino aqui agora é o é o amigo do meu filho sabe quem é ele como é que é o nome dele sai de perto de mim meu pai E aí ó sai de perto dele ele é meu ele é meu o o José 1 ele é meu vida é louca ai ó ok é isso aí pegou um pau para atacar no OUTILA ó só porque as vezes ele pode puxar ele não significa que ele também é posso e aí E aí José binho cara acho que bem é uma palavra muito assim sabe difícil de dizer assim Ah, eu tô bem, tô bem, não tô bem Por que, mãe? Porque, né, Zebinho, foi muitos problemas Muita dificuldade Inclusive, tu não cresce, não? O Julinho já cresceu, já Tá até fumando O problema é dele, eu não cresço, não, mano Eu fico sempre assim, tá ligado? Ele tá até fumando Eu sou a fonte da juventude Por que ele não consegue fazer a voz? É, então Ele não tem mais voz, né? O último vez que eu vi ele Ele cresceu muito rápido Acabou que eu não pude ter muito contato com ele mais Mas o último vez que eu vi ele tava falando assim, ó Aí, mano, beleza Meu Deus E olha que ele nem bebe mais, hein Aí, não, foi sem querer, mano Não, sem querer, ninguém bota o pau na mão dos outros sem querer Mas e aí, mano Então quer dizer que o Juninho vai tá viajando pra sempre Então, porque pelo jeito, nunca mais vem É, tipo assim Só porque eu queria aterrorizar Foi até que um dia ele apareça aí de novo, entendeu? Assim, um dia bom, um dia bom Mas é porque hoje em dia não tá bom O negócio não tá legal, não Mano, ia ser uma dúzia da hora o Iago com ele Nossa, misericórdia Bebe uma água aí, filho Bebe uma água com o gás aí que tu vai ver Tu vai voltar rapidinho Tu quer beber uma água com um galo aqui, Iago? Quer? Eu quero chupar, Iago Iiiih, tu quer chupar? Iiiih Quer chupar, seu... Iiiih Toma, Mano, toma Aí, 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 aí Pra tu aí, pra tu aí, ó O que que tu gosta aí, ó O que tu quer tá mole, Iago e tem que tu quer tá duro vou pegar aqui então mano eu tô pensando em fazer uma baguncinha mano Eita fralde eu vou aproveitar que tu tá aqui e te perguntar uma coisa porque se a gente subiu aqui a gente pagou 100 reais ali embaixo e aí a gente acha que já tá com paraquedas já sabe é só pular é tu tá achando que a vida é um morro assim que do nada tu com essa bolsa de food pode sair pulando não é porque a gente acha que tá tá debaixo para que ele tá debaixo da bolsa não vai lá vai lá vai lá vai lá tá bom tá bom vai lá vai lá tenta aí tenta aí eu fui eu fui aí sacaninha vai lá vai lá vai lá ia ser medrosa tá muito viadinho e agora tem que ter mais tem que ser mais macho porra e mãe mas eu fico aqui ó vamos ver vamos ver fica aqui e ela vai lá é a viagem ó que isso mano e porra ele vai lá mano porque aqui disse que ele fizeram de paraquedismo né e ai vai ih foi só a sugesta E aí? Tá engraçadilhice? Tá engraçadilhice? Tá engraçadilhice, tu é bicho. Vamos descer então pra comprar o... Vamos comprar o paraquedadão. Pode pegar no pano tu, né? Vamos comprar o paraquedadão. Vamos comprar o paraquedadão. Eu tenho, eu tenho. Tu tem paraquedad aí, Zeb? Ah, mãe. Então me dá aí. Mas pra que você quer pular, mãe? É pelo... É que você quer pular. É pela adrenalina, né? Ele quer pular e cair na piroca, pô. Ô, Zeb, bota aquele... Ixi, um airdrop? Airdrop? Ixi, mãe. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Cai aqui, cai aqui. Aí, essas drops aí é bagulho, é louco, mano. Ah, irmão. Nós vai lá então. Pera aí. Cadê? Onde é isso? Não tem como não, mãe. Vai lá, nós vai. Bora, 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 bora. Mano, bagulho é louco. Puxa a minigum. Puxa uma bazuca. Cadê? Cadê? Me dê, me dê, me dê. Me dê, papai. Eu falei que ia dar pro... Aí, aí, aí. Se fodeu, Iago. Vai ter que descer a pé aí, ó. Vai ter que descer as escadas aí, ó. Pega ali, esse pau aí no nosso costa aí, pô. Ah, tu quer pegar no pau, Iago? Aí, me pergunta, mano. Aí, ó. Valeu, Iago Otário! Ai, meu carro tá... Meu carro tá na... Eita, cara. Vou lá pegar o carro lá, pra nós ir lá pra zona lá, ó. Aí, ele lá, ele lá. Ixi, alguém caiu direto. Ué? Eu vi alguém caindo direto ali, irmão. Olha essa zona lá. Eu vou pegar minha... Minha K47. Eu quero ver quem é que vai naquele airdrop lá. O Iago? Não acho que tem o Iago, não. Cadê? Eu vou abandonar mesmo o bagulho, velho. Ô, 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 ô. Então, ô, não. É pra vocês seguirem. É pra vocês virem aqui que vai pegar o carro ali. Cadê o Iago? Você quer ir lá no bagulho? Mas vai lá. Chega aí que meu carro tá aqui, ó. Tá com as armas aqui. Chega aí. Fala. Meu irmão, você tá falando de arma comigo mesmo. Não, não. 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 Vai pegar ele. A rainha? Ficou ligado É o mais velho, né? Não, é o melhor É isso aqui, né, caralho Pega aí que eu vou lá dar o carro de bode Bora, isso aqui é de quatro É de quatro Três irmãos, morreu, oxe Alto, pera aí Alto mecânicos, três irmãos Um morreu, um Os meus Vambora, vamos embora, Javi Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Entre, 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 entre Bora, Iago Bora, Iago Qual é a dificuldade, mano? Abre a porta, p*** Que pariu, não tá bem pujado, caralho Caralho, tu tá com um problema aí Toma chá, Iago Vai ter que tomar chá, meu irmão Se fosse depender dele pra fazer uma coisa Não tá lascado, meu Puta que pariu Tem que esperar ele voltar, Iago Isso é uma desgraça Vou aproveitar, vou pegar minha arma aqui Pera aí, Iago Tem um arma aqui que o demônio me deu É o que, man? É uma pistola? Pistola? Pera aí, que eu te mostro o tamanho da pistola aqui Essa aqui, essa aqui, infelizmente Tive que fazer pacto pra estar com essa bichona aqui E... Não, não, não Eu não fiz nada Lembra do tio Moraes? O tio Moraes? O tio Moraes tava aí com a gente aí A gente acabou adquirindo essas peças aqui, ó Tá lá na Grove Street Tá na Grove Street, mano Não consigo mais fazer Lembranças Ô, 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 ô A Grove Street não é mais a mesma O... O Magrão não tá mais lá O Magrão morreu? Mano, é meu pai, né, mano? Você tá me tirando, mano? Como não, mano? Não tô tirando, não Ele morreu ou foi? Mano, é porque... Mano, ele tá procurado, mano Não, até hoje, né? Sempre esteve procurado Aquele que ele nunca deixou de ser procurado Parece que a polícia É o cara mais procurado da história Mais procura que o Lázaro Mas assim, ele falou que apareceu Não apareceu ainda, né? Eu vou fazer o quê? Aí, bora Vambora, vambora Vambora, vambora Ei, cadê minha arma, meu filho, rapaz? Como é que tu vai atirar? Se tu não quer trabalhar... Porra O Y-Drop não deve tá... Mas só o peixe é do lado é um, né, meu irmão? Do lado é um, né? O Y-Drop deve ter caído já, meu irmão Essa porra, calma não Não, ele cai, né? Mas ele fica lá, né, mano? Não, mas alguém deve ter pego o já, né? Pô, você deixou meu carrinho de mercado lá no bagulho Carrinho de mercado? Meu carrinho, né, mano? Ainda tem? Claro Caralho Tá lá no paraqueras Cara, a Clara acabou de falar um negócio pra mim aqui assim o seguinte, galera Vambora, vou acelerar aqui, vou acelerar aqui, meu irmão Pra chegar mais rápido possível lá Esse carro velho não chega lá nunca Podia ter pegado mesmo Não, carro velho não Você quer um coroa manual Respeito no coroa manual Tu quer que eu arrume esse carro aqui? Eu arrumo, mano, eu sou mecânico Mas o carro já tá arrumado Tá arrumado Ela falou assim, ó Mudeu o nome da minha filha Vai ser Renéza Renézme 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 A voz distante do microfone Pô, que gabéi Como assim? Que microfone? Não, eu tô brincando Mas não sou seu amigo Que é de banho Bacado de berimbau Mas meu amigo Tio Zé Binho Você não gosta de não Hoje algum bicho entrou no forro aqui de casa E deixou Pingou tudo no meu braço Caralho Isso é verdade Eita zap Não chiclete Não chiclete não Chiclete não Chiclete não Chiclete tio Tá chiclete? Não chiclete não Chiclete não Não tô com o leite tudo ruim Pra machucar Chiclete machucar Aqui ó Chegamos Chegamos Atividade total Não para não Não para não Atividade total na parada Atividade total na parada Atividade total na parada Atividade total na parada Mano, já tô com a arma Mano, já tô com a arma Mano, já tô com a arma Calma, calma Tem por isso aqui Mano, vai dar merda Vai dar merda Já deu merda Já deu merda Já deu merda Puta que pata Mano, não é nada Mano, meu Deus Calma, calma Calma, calma Calma Tá tudo certo Tá tudo tranquilo Filho da puxa Tô atirando em mim Vou comer tua mãe Meu Deus Vai ficar assim não Vai ficar assim não Vai ficar assim não Vai ficar assim não Ai, ninguém atira em mim não Mano, entendeu? Vai ficar assim não Ninguém atira em mim não Vai ficar assim não Essa porra não Pera aí Pera aí Pera aí Cadê esses cara? Olha Eu tô na merda Agora que eu vi que eu tô na merda Caralho Tem um kit Me ajuda, me ajuda Como é que fica assim? Desligo o carro Desligo o carro Person 1 Investige o carro ligado aí A gente ia ligar a ponto de partida A ponto de fuga Pera aí A polícia ali Chega, chega Eles estão pra cá Eles estão pra cá Vem, Zébio, eu sou infeliz Vem, Zébio, vem, vem, vem Vem, vem, cheguei, cheguei E você tá ali, mano A polícia tá atrás aí, Zébio, a polícia tá atrás aí, Zébio Puta que pariu Ah, eu tava com a vida na meta Pô, levei um tiro e cair, cara